A história da Vaia começou no jogo do São Paulo e foi por causa de uma substituição do Marquinhos Gabriel e naquele momento do jogo, o São Paulo por ter um jogo muito forte de lado de campo e o Marquinhos já estava desgastado se eu substituísse outro, ele ia ter que continuar fechando o corredor ia ser muito exigido e o Hildo, ele é um jogador que ele ia ajudar na proteção e ia poder atacar então por isso eu fiz essa substituição naquele momento todos esperavam que eu fosse tirar um outro jogador e daí esse descontentamento agora no jogo do Figueirense não, no jogo do Figueirense foi tudo normal não vi uma Vaia assim, essa coisa direcionada não porque foi a insatisfação da gente não estar ganhando o jogo é um jogo que sabíamos, em casa tem que ganhar e saímos atrás e a partir daí os erros que acontecem e que aconteceram a partir de ter tomado o gol a torcida, claro, cobrou mais e exigiu mais e estava insatisfeita e natural com isso então qualquer coisa e qualquer acontecimento a partir daí é sempre, sempre com essa cobrança então foi isso que aconteceu até porque as substituições elas ajudaram porque a equipe conseguiu pressionar a gente conseguiu empatar o jogo e teve possibilidades de ter ganho então no jogo do Figueirense eu achei tudo normal